Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, que conta de bão? Eu conto que hoje é terça-feira, tá começando o mês de novembro e o meu brinde d'água a Ibirá Dessa terça-feira, dessa nossa caminhada, vai pra Papai Noel E mandou mensagem hoje de manhã Filho, o que quer ganhar de Natal? Aí respondi, eu acho que nada, Papai Noel Tenho saúde, paz, com o tipo de trabalho que eu faço hoje, eu consigo deixar perto de mim São pessoas que eu gosto Importante isso, porque trabalhar com quem você não gosta é freud, né? Fala a verdade O meu brinde, então, vai pra você que tá se preparando aí pro Natal Água Ibirá é uma água mineral, cristalina O pé agarça água é acima de 10, ajuda até na digestão Há um tempo que é preciso abandonar roupas usadas, que já tem a fama do nosso corpo E esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares É tempo da travessia, se não usarmos fazê-la, temos ficado sempre à margem de nós mesmos Todos os dias, ele nos dá um momento que é possível mudar tudo o que nos deixa infeliz O instante mágico é o momento que você pode dizer um sim ou um não Que vai mudar toda a existência Desprender para aprender Deletar para escrever em cima Houve um tempo que eu pensava que para isso teria que nascer de novo Mas hoje eu sei que dá para fazer e renascer várias vezes na vida Basta desaprender o receio de mudar Feliz é de quem entende que é preciso mudar muito para ser o mesmo Para para pensar nisso Tá, boa terça-feira para você Se precisar, você sabe que estou aqui no Parque Campolim O Parque Carlos Alberto de Souza Agora eu vou passar para tomar um caputino Hoje eu vou no Le Café, conhece? Legal, lugar legal para você tomar um café de manhã Está cheio de gente bonita Tchau, abraço Vê se se cuida, hein? Tchau, tchau